Música Pessoal, primeiro vídeo noturno que eu tô gravando pra vocês, voltando pra casa aqui Tava escutando música e eu imaginei assim, é, por que eu não faço um vídeo agora? Aproveitar que eu tô tranquilo e o trânsito é tranquilo, tô de óculos aqui, pra quem nunca me viu de óculos À noite eu normalmente eu vejo com óculos Bom, vocês vão estar vendo aí imagens da estufa, eu não vou colocar minha imagem aqui Porque essa imagem que eu dirigindo é uma imagem que não enriquece o vídeo, não sei assim Essas imagens que vocês vão ver agora são imagens que eu fiz hoje também Hoje é dia 5 de dezembro de 2017, na terça-feira É, imagens das minhas linhagens que eu comercializo aí Muitas pessoas me perguntam como é que eu envio, normalmente eu envio pelo transportador E envio o Golog para o Nordeste, Norte e Nordeste, que tá começando agora de novo O processo de envio e de vendas é muito tranquilo É, eu passo pra vocês aí uma tabela A pessoa normalmente vê, gosta do trio, aí olha na tabela E me pede aí, normalmente me pede assim uma dica Eu sempre falo que as linhagens que eu tenho são linhagens muito férteis E a pessoa faz a escolha, eu passo os valores Ela deposita no Bradesco ou PagSeguro PagSeguro tem uma crescita de 5% E eu envio pra vocês, tá? Normalmente esses peixes que eu vendo servem e ajudam nos meus gastos com a criação Não dá pra ganhar dinheiro com isso, assim Eu não ganho, né? Ajuda na criação, ajuda nas minhas despesas que eu tenho, assim É, criação, artêmia Nas viagens que eu faço também por conta do hobby, né? O dinheiro volta tudo pro hobby Eu invisto na minha estufa, troco os aquários antigos Enfim, é isso Tô aí nessa há muitos anos, né? Todo mundo assim do meio já me conhece Então, com esses vídeos também eu quero agradecer a vocês E peço a vocês que estão aí gostando das aulas Que dê o like, que pra mim é importante isso daí Pro canal tá cada vez mais sendo, estando em evidência E se inscreva aí no meu canal Tá? Eu vou falar um pouco, pessoal, a respeito De algumas pessoas que me pediram aí pra Pessoas que estão começando aí Me perguntam, né? Nossa, como é que eu faço? Quantos aquários que eu preciso? Como é que eu faço pra ter uma criação? Coisas básicas, né? Pra quem não sabe, eu tenho um site na internet Esse site tá até fora do ar esses dias Porque eu vou refazer o site Que é o www.gup.petbh.com.br Esse site é um site que eu tenho há muitos anos Mas ele estava desatualizado Eu resolvi fazer novo site O site era até muito lindo Mas não foi eu que fiz Então eu não vou ficar dependendo de outra pessoa E ele ficou desatualizado Enfim, agora eu tô refazendo o meu site Dentro de uma plataforma mais simples Mas assim, eu pretendo tá com ele na mão agora Podendo tá mexendo aí direto Colocando os vídeos E nesse site, em breve, ele vai ter lá também Um setor onde tem os artigos Tem lá as informações As informações, eu falo muito lá sobre Como você começar uma criação O setup, as formas de cruzamento Que tem nos vídeos muito mais detalhados Do que tá no site, né? Logicamente, esse site Essas informações vão ser atualizadas Mas foram escritas, assim, há 20 anos atrás 15 anos atrás Então, eu já, como se diz Eu já sou uma pessoa bem mais madura Em criação de grupos Do que eu era há 15 anos atrás Então, eu tenho muito mais experiência Principalmente com os asiáticos Com as linhagens asiáticas Que hoje, graças a essa curiosidade De tá sempre cruzando E refazendo E reconstruindo, desconstruindo Hoje eu consigo aí Visualizar facilmente A forma de tá fazendo Tá melhorando cada linhagem Que eu tenho na minha estufa Então, eu vou falar rapidamente Esse vídeo vai ser rápido Porque eu não tô longe de casa Daqui a pouco tô chegando em casa Mas eu pretendo tá falando pra vocês aí A respeito De como começar a criação Tá? Bom, vocês vão começar normalmente Com uma ou duas linhagens Eu sempre aconselho vocês A adquirirem trios Porque os trios Você tem mais uma fêmea parindo Com filhotes de uma origem Um pouco mais distante Geneticamente falando E com isso Vocês tem condição De tá separando as crias E tá começando a ter a sua linha Mais aberta um pouco Normalmente Pra cada Pra cada linhagem O ideal é você ter Dez, doze aquários Os tamanhos dos aquários Gente Pela minha experiência Eu coloco As minhas matrizes Em aquários De setenta de comprimento Por trinta de altura E quarenta de largura Ah, mas o aquário é grande É Mas nesses aquários Assim que eu vejo Nos meus peixes É que eles não comem crias A troca de água Eles não sentem É E Quem vai ver meus vídeos Vai ver que eu tenho Muitos aquários desse tamanho E esses aquários Servem também Pra você colocar as crias Né Você tá com muitos aquários Desse tamanho Você pode colocar as crias E Eles crescem bem Nesses aquários Então Eu tenho aquários também De Não passam de trinta de altura Tá, pessoal Aí você me pergunta Pô, mas o meu espaço aqui Se eu for usar um aquário Desse tamanho Eu vou ter Poucos Poucos aquários Bom Eu falo o seguinte Cada um cria do jeito que Que pode Né E você se adequa Ao jeito que você pode O Nilo aqui de Belo Horizonte Que é meu amigo Criador experiente também Ele tem aquários de quinze litros Os aquários dele tem 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 vinte de largura Por É Mais ou menos Uns Vinte e cinco de altura Por uns trinta de comprimento São aquários muito pequenos Né Em compensação Ele tá trocando a água Faz troca parcial Todo dia Com a água descansada A água com aqueles parâmetros Do vídeo Se não me engano A vídeo aula 33 Onde eu falei de água Né E Ele fica muito em cima dos peixes Alimenta bem E Não Super polvoa Os aquários pequenos Ele deixa os filhotinhos crescendo À medida que vão crescendo Ele já vai descartando Aqueles que estão menores Com defeitos Quando chega no estado jovem Vamos supor O aquáriozinho Tava com quarenta filhotes Ele já tá com vinte Né Ele tem um aerador E Faz as trocas Enfim Os peixes são muito bonitos Ganhou vários prêmios Em Rio Claro Com aquários minúsculos Então assim Você pode ter aquários menores Sem problema nenhum Né Você vai pegar o seu espaço Vai dividir o seu espaço Em aquários Eu aconselho você Ter aquários do mesmo tamanho Assim Nos níveis Um nível de baixo O segundo nível Pode ser do tamanho Um segundo nível Outro tamanho Por quê? Os aquários sendo iguais No mesmo nível Você pode colocar um sistema De troca Uma coisa assim Mais Semi-automático Automático De acordo com a sua Vivência aí Com a sua Com o seu tempo Né Às vezes a pessoa não tem tempo De ficar lá o dia inteiro Nos aquários Aí ele faz um sample Para cada três aquários Que é o ideal Pela nossa experiência As pessoas que fazem sample Para muitos aquários Acabam tendo problemas Então eu aconselho você Fazer um sample Por exemplo Para cada fileira de aquário Oito aquários Seis aquários Aí você faz um sample Para esses Faz um sample Para os de baixo Se não quiser fazer sample Também não precisa Ah eu tenho filtro Então usa os filtros Ah não tenho filtro Hoje eu não tenho filtro Na minha estufa E os peixes estão ótimos Então eu dedico mais Assim Para trocas de água Eu dedico mais E os peixes estão ótimos Tem gente que já tem filtros Mas esses filtros Devem ser limpos A cada 15 dias Né Os filtros de espuma Você normalmente Dá uma apertada neles A cada 15 dias Num balde Com água Sem cloro Assim uma água Que não mate as bactérias Que estão no filtro Só para você tirar o excesso De matéria orgânica Que está ali Né Iluminação Você pode usar a luz natural Você pode usar a luz de LED Hoje em dia A luz de LED está em moda Principalmente na Ásia Porque são lâmpadas Que reproduzem bem A luz solar E dá uma condição ótima Para os peixes Então você pode estar colocando Um aerador Com a lâmpada de LED Se você tiver poucos aquários Pode pôr um termostato Ou um aquecedor Na época do frio Né E equacionar E equacionar da seguinte forma Que eu faço Recém-nascido Até 30 dias 4 filhotinhos Por litro Isso é importante Peixes acima de um mês Cai pela metade De um mês a dois meses São dois filhotinhos por litro Do segundo Para o terceiro mês Um filhote por litro Acima do terceiro mês Um filhote para 4 litros Isso para cada aquário Ah, mas espera aí O meu aquário Bom, você pode Aumentar essa taxa Pessoal Se você quiser Desde que você faça Mais trocas Desde que você Tenha aí um aquário Com uma condição Que você consiga dar Esses parâmetros Que eu passei São parâmetros Que eu utilizo Na minha criação Tá Então assim Se eu estou fazendo Mais trocas Durante a semana Aí você pode Aumentar isso aí O número de peixes Tá Então É isso aí Normalmente são 10 aquários Para cada linhagem Você abre os seus sets Né Cada Cada cria que nascer Você deixa crescendo Num aquário E À medida que esses filhotes Vão crescendo Você vai descartando Você vai dividindo E dando a eles Uma condição Excelente Excelente Para crescerem Bem Né É Os parâmetros Da água Eu vou ser sincero Para vocês Eu estou há tanto tempo Aqui que eu não olho Parâmetros de água Tipo PH GH Mas se você tem aí Esse costume É até melhor Você está vendendo Os parâmetros E está vendo Se os seus peixes Estão em um ambiente Saudável Né O peixe Ele tem que viver Em um ambiente saudável Ele não é sobrevivente Né Tem muita gente Que coloca o peixe Numa condição Que ele sobrevive Ali no aquário Né Então você tem que dar Uma condição boa Para ele Eu Normalmente Eu utilizo um pouco De sal Nos aquários Principalmente no inverno É Eu coloco bastante planta Nos meus aquários Porque as plantas Ajudam no processo Aí De 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 equilíbrio Né E meus peixes É Normalmente Nos meus aquários Eu não limpo Tanto os vidros Eu deixo os vidros Com aquela nata De alga verde Agora tem gente Que gosta do aquário Hermeticamente limpo Tem gente Que já Tem assim Uma verdadeira É É Compulsão mesmo De estar colocando Um aquário Muito limpo Excelente Cada um vai criar Do jeito que acha Que melhor Né Tem gente que me critica Poxa Mas esses aquários São muito sujos Com a sensação Meus peixes Crescem bem Estão saudáveis hoje O aquário Gente Tem que ter Aqueles três parâmetros Né Tem que ter genética Tem que ter água Tem que ter alimentação E Em cima Dessa pirâmide Aí de três pilares O olho do dono O olho do dono Tem que estar em cima Da genética O olho do dono Tem que estar em cima Da alimentação O olho do dono Tem que estar em cima Da qualidade da água Né Não adianta você Achar que tem Esses três parâmetros Sem estar presente Né O dono Tem que estar presente Pessoal Os criadores Que se destacam No mundo São aqueles Que dedicam mais A criação Mas logicamente Que acontece Em épocas Que você está Com problemas Pessoais Passando por uma fase De doença Perda na família Perda dentro de casa Separou da mulher Brigou com a mulher Então isso tudo Interfere Na sua criação A gente vê claramente Isso daí Tá E as fases São fases assim Que às vezes Te tiram o foco Né Mas o bom criador Está sempre retornando Né Eu falo que A cachaça Ela é muito forte Então Você acaba Voltando aí É Para a sua criação E de uma forma Até com mais gás Né Eu falo muito assim A primeira mulher Que viveu comigo Um tempo Que era a namorada Que eu tive Chegou um momento Que ela virou para mim E falou assim Ou eu Ou os peixes Né Logicamente Eu estou com meus peixes Até hoje Aí você já tirou Suas conclusões Né Porque é uma É uma atividade Super saudável E que Sinceramente Não tem porquê As pessoas As companheiras Né Os companheiros Estarem aí Implicando com isso Né Eu acho Isso Né Então É Esses Esses dimensionamentos Eu vou estar colocando Para vocês aí Uma foto Numa Numa No meu site Pessoal Que vai ficar pronto Eu acredito Até semana que vem Eu vou estar colocando Aí É Umas dicas aí Artigos Bastante artigos É Que eu recebo Às vezes nos grupos Então Esses artigos Vão estar todos Lá para download Muito artigo É Vai ter bastante Informação Fotos Assim De Sampes Fotos De De Estruturas Eu pretendo Enriquecer o meu site De uma forma Que vocês vão estar Acompanhando Os meus vídeos É O Facebook Que é o meu canal Que eu tenho no Facebook Você digita Lá É Rodrigo Guppi Rodrigo Guppi Aquela cruz Como é que fala Aquilo ali Que é jogo da velha Rodrigo Guppi Aí vocês vão achar O meu canal No Facebook Tem o canal Aí no Youtube Rodrigo Ziviani Vocês vão estar Me achando Então eu vou estar Diversificando Começando a diversificar Mais Eu vou investir Agora no meu site Vai ter uma loja online Onde vocês vão estar Podendo fazer as compras Eu pretendo Estar aí Oferecendo para vocês As minhas linhagens Todas Oferecendo também Mais algumas coisas Que eu posso estar Ajudando vocês Na criação Enfim É É isso aí Em breve Vou estar também Com Um canal aberto Para os lojistas Porque eu estou Com algumas parcerias Aí que vão Começar a criar Guppis De forma Mais comercial Algumas linhagens Que serão vendidas Aí Em quantidades Maiores Para lojistas Isso não agora Tá? Em breve Então É É No meu canal Aí eu vou estar Sempre falando isso Agora Daqui para frente E vou estar aí Também fazendo A minha propaganda Pessoal De vendas Porque eu sobrevivo De certa parte Meu hobby Sobrevive Graças a essas vendas Eu preciso disso Não ganho nenhum tostão Aqui com isso aqui Que eu estou fazendo Para vocês Eu estou ensinando Para vocês A minha experiência Pessoal de criação Durante esses anos Todos Sem ganhar um tostão Somente pelo gosto De estar podendo Incentivando E criando Bons criadores Como eu sempre fiz Várias pessoas Foram formadas Graças a esse conhecimento Que eu adquiri De forma autônoma Mas eu quero No dia que eu for Sair daqui Desse mundo Eu quero estar deixando Isso aí Como um legado Para vocês Um legado De uma vida De amor E paixão Pela criação De peixes ornamentais Principalmente Pelos grupos Então é isso Pessoal Estou chegando em casa Aqui É Fiquem atentos Aí às novidades Eu vou estar passando Aqui o meu interesse No meu site Que está fora do ar Repito Mas eu acredito Que até semana que vem Antes do Natal Já estará funcionando Perfeitamente Lá vocês vão ter Assim Toda Assim É Toda essa informação Dos vídeos E alguns artigos Vou estar escrevendo artigos E o site do CCG Também Que eu vou estar Também Incentivando o pessoal A melhorar o site do CCG Que é a nossa casa Aí CCG O Cabe Né É Bom Estou chegando em casa Agradeço a vocês aí Pela atenção Pelo carinho Que eu tenho recebido Aí das pessoas Aconteceu uma coisa Muito assim Muito cômica Pra mim Outro dia eu fui Numa loja Que eu nunca tinha ido De aquários Aqui em Belo Horizonte Todos Tinham três ou quatro pessoas Na loja Todos me reconheceram Todos me Vieram me agradecer E eu fico assim Muito Muito feliz De Não pelo lado Lado De vaidade Não Não Eu fico feliz De estar podendo ajudar vocês Porque Essa é a minha intenção Né Deixa eu dar uma luzinha aqui Pra dar um Pra despedir de vocês E Até a próxima videoaula Que vão estar mais frequentes Até o final do ano Eu vou viajar Agora no Réveillon E lá não vou fazer videoaula Mas Quero deixar aí Até Número 38 39 Essa é a 30 Se não me engano É a 35 Né Então um abraço Boa semana E fiquem atentos Aí as novidades Dá um joinha aí pra mim Curta o meu canal Se inscreva E compartilhe Tá Aí vocês vão estar me ajudando Um abraço a todos E aí Quando a Uma coisa que você procura Não há onde Para ser Não há onde E E Você está Estou 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 E aí 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 E aí